O Ministério da Cultura tem que parar só de receber convinta e fazer parte dos nossos eventos. Tem que parar de fazer isso, porque parece que o trabalho deles é receber os nossos convintes, é fazerem parte. Nós temos que convidá-los, nós temos que organizar, temos que gastar uma pipa de massa, nós temos que fazer o nosso movimento, convidá-los e eles simplesmente aparecem lá para fazer o papel bonito, que está tudo perfeito. Não, tem que parar de fazer isso. Tem que parar de fazer isso. Eles nunca convidaram artistas para fazer parte do evento produzido por eles. A Zab também desabafou isto ontem na cena de uma bermuda. É uma verdade. O Ministério da Cultura tem que parar de vir aos nossos eventos. Aliás, tem que parar só de receber convintes, porque o que acontece é que só recebem convintes para vir aos nossos eventos, chegar lá com o Ministério da Cultura a falar, falar bonito, falar bonito. Não queremos falar bonito. Ações. A Zab desabafou ontem na reportagem com o Aires. Ok. E falou a mesma coisa. Chega do Ministério da Cultura participar em eventos que os artistas é que produzem. Está na hora do próprio Ministério da Cultura também começar a produzir os seus eventos. Queremos sim receber convintes do Ministério, do próprio Ministério da Cultura. Eventos de homenagem, eventos em que o Ministério da Cultura está a dizer, irmãos cantores moçambicanos, estamos a ouvir as vossas reclamações, estamos a anotar as vossas reclamações. Vamos mudar isso. É isso que nós queremos do Ministério da Cultura. Não tem problema direto com o Ministério da Cultura. tanto com a ministra, porque antes da atual ministra, nós já falávamos do outro mandato. A gente vai falar enquanto não nos derem voz, enquanto não nos ouvirem nós, vamos se encontrar a falar. Portanto, a Zab onda fez um desabafo muito interessante. Um desabafo sério. Pode parecer, ela diz, olha, que se matem. Mas é a realidade, os artistas estão cansados. Os artistas estão cansados, meu. Estão cansados só sempre que um evento que é produzido pelo artista, se não é ministra que vai, manda o seu assessor. Assessor. E chegam lá e falam coisas bonitas, como se o evento fosse produzido por eles. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um Ministério ativo. Será que o Ministério não está a ver, não está a ouvir, não está a ver e ouvir os músicos a reclamarem de fome? Não estão a ver os artistas a chorarem dessas injustiças, desses promotores assassinos da cultura? Será que o Ministério não está a ver todo esse barulho, todo esse vucu-vucu todo e não está a se pronunciar? Será que não estão a ver? Será que não estão a ver ou estão a ignorar? Não faz parte da nossa agenda. A nossa agenda é outra. Sinceramente, temos que mudar isso. Temos que mudar isso. Parabéns, Závio. Primeira cantora. Esta é a primeira artista. Cantora. Que bateu de cara com o Ministério da Cultura. Ela falou cara mesmo, desabafou. Provavelmente o ar deve estar a passar agora. Mas desabafou, geral. Estamos alinhados, filha. Bem alinhados. Ela falou, entregou geral. Tem que ser assim. O Ministério tem que parar de vir aos nossos eventos. Nós queremos ir aos eventos do Ministério. O Ministério só vem aos nossos eventos. Nós nunca vamos aos eventos do Ministério. A convite do Ministério. Sempre eles aí que vem. Temos que mandar um convite. Vem lá. Fala um bonito. Promessas ali. Depois bala. Não ama nada. Segura. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.